Bom dia para você que faz parte do canal, estava agora aqui trabalhando, dei uma interrompida, então me perdoe, desculpa pelos meus trajes aqui, mas aqui de fora a gente aproveita todo tipo de roupa para a gente trabalhar. Além de tantas coisas boas que o campo interior, a roça nos permite, ela também nos permite, nós andarmos vestido de modo mais simples, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que se organizar, então até isso é saudável, até isso faz parte da nossa vivência aqui. Adianta se esconder? Essa é a pauta, essa é a mensagem de hoje, a gente faz a pergunta, se adianta se esconder? Porque o Senhor diz que tudo aquilo que é escondido será revelado. Puxa vida, né? Tem tanta gente que se esconde atrás das coisas, né? E acho que vão passar imune, acho que nada vai acontecer. Quantas pessoas nós temos visto hoje, através dos noticiários, fazendo mal, né? Não tem o poder na mão para modificar e transformar a vida das pessoas, fazer com que você torne a sociedade mais tranquila, com mais saúde, com mais educação, com mais paz. E tem muitas pessoas que aproveitam toda oportunidade e o poder que tem e fazem o mal. Que coisa séria isso, né? Em vez de ajudar os outros, em vez de prestar ajuda, na verdade, muitos, quase todos sabem que estão prejudicando as pessoas. Adianta se esconder então? Pois é, quantas pessoas também que a gente vê ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, que desprezam os outros. Você conhece pessoas assim, que tinham dinheiro, quer dizer que não tinham dinheiro, não tinham nada. Depois, lógico, eu sempre digo aqui, claro que pelo esforço da pessoa, pela dedicação da pessoa, pela oportunidade que ela conseguiu, mas pela permissão do Criador, né? Elas se tornaram pessoas distintas, cresceram, mudaram de vida, se tornaram, como se diz, mais poderosas que os outros. Aí, quando elas passam pela rua, ou quando elas encontram alguém em algum lugar, elas olham para um lado, fazem que não vê, desprezam o outro. Será que adianta se esconder um dia depois disso? Pois é, tem a tal da roda gigante, né? Que tudo aquilo que a gente está fazendo, e está subindo, e está crescendo, a roda gigante também, às vezes, ela dá o giro, e muitas pessoas que estão lá em cima, acabam ficando lá embaixo, né? A pessoa tem que descer, voltar para os degraus de baixo, começar a subir tudo de novo. Aí, certamente, muitos aprendem essa lição. Outros não estão nem aí, né? Acabam sempre subindo e caindo. É isso aí, então. A gente vê tantas pessoas logrando os outros, na hora de fazer um acerto, de fazer um pagamento, em vez de agradecer. Porque eu creio, sempre disse, até com os próprios trabalhadores que estavam comigo aqui, muito mais que o pagamento, que é mérito deles, que é o recebimento deles, eu sempre tive algo a mais. dar o valor justo, acertado, e também a gratidão, ser grato, né? As pessoas dizem assim, ah, mas é até o empregado. Sim, mas se não é o empregado, como é que vai existir o patrão? Então, vice-versa. Vice-versa, né? O bom patrão, tem quantos patrões bons? A gente tem que aprender, logicamente, valorizar os bons empresários, os grandes empreendedores, porque eles são aqueles que alavancam a economia de uma cidade, do município, do interior, com a capital de um país, logicamente. Eu estou falando de pessoas boas, né? Tem pessoas que se aproveitam dos outros, logo dos outros, tiram do outro aquilo que pertence ao outro. Quantas pessoas estão crescendo, 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 e vê aquele outro que lhe ajuda, que está ao seu lado, que trabalha junto. Sempre na mesma. E a pessoa não dá um clique, pensa, poxa, graças a essa pessoa, graças a essas pessoas, cheguei lá num patamar bem elevado, estou, sou um grande vencedor hoje. Será que essas pessoas não merecem um pouco mais? Será que não precisariam ganhar um pouco mais, além daquilo que eu dou? Então, é bom pensar sobre isso. Então, tem pessoas que se escondem atrás da hipocrisia, se escondem atrás das mentiras, se escondem atrás dos seus sorrisinhos, das palavras bonitinhas, né? Mas tudo aquilo que é escondido, um dia será revelado. Então, quantas pessoas também rasgam os projetos dos outros, interrompem os sonhos de tanta gente, frustram as oportunidades de alguém, tiram benefícios próprios, benefícios para o seu bem próprio. Então, fica essa mensagem hoje, para a gente refletir sobre isso, que não adianta se esconder, não adianta se esconder até os nossos sentimentos. Eles precisam ser trabalhados, precisam ser verificados, precisam ser analisados. Nós precisamos fazer, como eu sempre busco aqui, fazer o autoconhecimento, o conhecimento de si próprio, fazer o despertar da consciência, saber. Afinal, quem é essa figura do qual me conduz? Quem é o meu eu? Do que eu sou formado? Do que eu preciso mudar? Que transformação eu preciso realizar na minha vida? Será que esse homem que existe em mim, precisa ser mudado? Será que essa mulher que existe, precisa ser mudada, ser renovada? Precisa de um coração melhor, mais bondoso, mais terno, mais amigo, mais fraterno? Será que nós precisamos realmente fazer essa renovação, fazer esse crescimento? Não podemos é ficar nos escondendo. Porque quanta gente poderosa, quanta gente famosa, muitas celebridades se apresentam de um jeito, mas se escondem atrás de um muro invisível, onde ali está a sua verdadeira personalidade, e ali está a sua verdadeira identidade. Que saibamos, então, procurarmos estar com a nossa luz sobre uma mesa, para que possamos iluminar a todos, e ser caminho e luz, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é, caminho, verdade, vida e luz para todos nós. Muito obrigado, fique sempre na paz.